Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, você sempre me pede pra fazer loucuras, certo? Bem, hoje eu vou fazer umas coisas mais loucas da minha vida. É, mano, maluquice mesmo. Hoje eu vou deixar alguém andar no meu carro. Mas não é qualquer pessoa. Você sabe que a minha namorada eu já deixei, foi maluquice. Hoje eu vou deixar uma menina de 12 anos. 12 anos, né? 12 anos. Ai, ai, tô com muito medo. E aí vocês vão se perguntar por que eu vou fazer essa loucuragem. Porque eu tenho um parafuso a menos? Faz um ano atrás. Eu tô devendo faz um ano pra ela. Pra vocês verem como é que eu sou um cara que enrola bem as pessoas. Um ano enrolando ela, mas é que não dava. Sempre tinha algum probleminha, às vezes tinha campeonato daí, né? Campeonato e tal. Ou às vezes você mexe em alguma coisa pra quebrar mesmo. É, fingi que tava quebrado, mas dessa vez não tem escapatória. Vai fazer um ano que eu prometi pra ela que eu ia deixar ela no carro. Andar, né? A gente fez uma aposta, né, de um carro? De quem perder esse. Pois é. E sabe que eu deixei tu ganhar? Ela tá lá no meu canal, viu? É, eu deixei ela ganhar e eu achei que era brincadeira. Mas, ó, vou falar uma coisa séria agora pra ti. Eu só vou andar, deixar tu andar no meu carro. Porque, primeiro de tudo, tu manda bem no drift, certo? E, segundo, tu é uma pessoa que escuta. Então, se eu falar pra você não fazer alguma coisa errada, você não vai fazer. Se eu falar pra você fazer alguma coisa certa, você vai fazer. É que tem umas pessoas que eu falo assim, acelera, tem que acelerar. E elas não acelerem, entendeu? No caso é a Evelyn, ela tem medo de acelerar. Mas como assim tem medo? E a Valentina, ela já entende esse negócio. Tem que acelerar, né? Claro, porque é um carro turbo. Se não acelerar, não sai do lugar. Galera, esse aqui é o meu 350Z. É de drift. Campeonato, participo dos campeonatos. Vou mostrar o motor aqui. Ei, tu sabe as coisas aqui do meu motor? Que? Se não souber, não vai andar, hein? Ajuda aqui, abrir aqui. Que eu tô com uma mão só. Aí. Aí, pronto. Que motor que é esse aqui? 1J. 1J. O quê? Não é 1J, é 1J. 1JZ. 1JZ. É, tem que falar certinho. Ele é 1JZ G... GTA. 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 1JZ GTA, porque ele era turbo de fábrica. E esse é o modelo... Com VVTi. Ô, Valentina, olha o pessoal vai reprovar, hein? É 1JZ GTA VVTi. VVTi. Decorou? Uhum. Ele tem aqui, ó, turbina Master Power. Que mais? É, embreagem Ceramic Power. Tá com os bicos da RS. Viu? RS. É. E ele foi todo limpado com WD40. WD. É, aí, ó. WD. Aí, ó. Limpo tudo certinho com WD40. Verdade. Tá rodando com os pneuzinhos da Itaro, né? Da Pneu Store. E é isso aí, rapaziada. Já fiz o meu merchan. Vamos andar agora? Vamos, tô esperando. Tá, eu quero só saber uma coisa. Como é que tu vai entrar ali no carro? Não. As almofadinhas. Eu sei que ela botou umas almofadas. Não. Galera, não botou umas almofadas. Ela botou umas oito almofadas. Parece que eu vou dormir aqui, David. Olha só. Uma. Ó a grosseira dessa aqui. Uma, duas, três, quatro. Deixa. Se eu filmo, eu vou tentar entrar aqui. Não vai dar certo, Bruno. É assim que eu conseguiria dirigir no seu carro. Ou assim, ó. Acho que você nem entra no meu carro. Ai, deu pescoço. Então, quero ver se você vai conseguir entrar também. Vamos ver. Não vai quebrar nada, hein? E aí, eu só esqueci de falar um negócio. É, aquela regra, quebrou, pagou, tá valendo aqui, tá? E aí, tá com os probleminhas o carro. Tá quase quebrando já um monte de coisa. Sai fora, Bruno. Mentira. Vai, quero ver se você alcança os pedaços aí. É os pedais, não é pedaços. Pedais. Embreagem, freio. Acelerador. Tá conseguindo certinho? E o freio de mão, consegue alcançar? A marcha só vai botar a primeira. A gente vai fazer tudo de primeira marcha nesse carro. Tá. Tá confiante, então? Eu tô. Ah, não senti firmeza. Eu só vou deixar se tu tiver confiante. Aham, sim. Aham, aham, sim. Então, vamos lá. Quero ver, liga o carro aí. Tá, pera. Levanta a primeira chavezinha. Aí, levanta. Agora o carro vai ligar. Tá no neutro? Tá. Não, não é assim que se vê o neutro. Tem que empurrar pra frente. Aí, não foi? Então, tá no neutro. Se ele não funcionou, é porque ele não quer... Acelera tudo. É. Vamos deixar esquentar um pouquinho o carro, que tá bem frio, né? Tá no álcool, hoje tá frio, né? É isso aí, galera. Vamos acelerar e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, me deseje sorte. Ai, meu Deus do céu. Tô nervoso. Ai, papai. Voltou na primeira? Tô, meu carro tem que levantar um pouquinho o giro pra ele andar, tá? Vai igual o meu, assim. E a embragem é bem leve aí, tu viu, né? Vai, vai. Fiz até o fundo. Qual lado tu quer fazer um zerinho primeiro, o que que tu queres fazer primeiro? Acho melhor. Tá, pode fazer um zerinho. Ué, tu sabe fazer, não vou falar nada. Tem que subir bastante o giro, hein? Não esquece. Tem que subir o giro, se não subir o giro ele não vai. Não. Parece que já tá bom. Não sei lá. Não sei lá. Se tu não acelerar, se tu não acelerar, aí qual que é a manha? Tu manter a rotação em alta, mas não cortar giro. Tu manter sempre a aceleração lá em cima. Então, por isso que a gente fala aqui pra pedalar. Achei meu zê. Deu zê? Você viu? Não. 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 Ah, tá, 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 lá, tá. A ver se tá tudo certo aí. Perfeita a temperatura. Segura, tudo certo. Atenção, calateria, tudo bem. É que eu não enxergo daqui. Ah lá, tá, 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 tá. Querem tentar arriscar uma curva? Posso fazer aquela lá de baixo? Falar que tu se sente mais segura. Vou fazer aquela lá. Eu não acho que é a camiseta que vai... É, faz uma curvinha, aí se tu senti confiante, faz outra. Vou testar o preço de mão também pra ver se tá. A rotação tem que subir mais, se não é não mais. Diz que a gente tá de primeira marcha, ó. Primeira marcha. Imagina. É, não. A segunda tem que ir pirilhando. É legal, né? Tenta fazer já a transição ali. E ali se errar não tem problema, ali é só pneu ali. É que ele foi da fiada. É, mas é isso aí. A hora que tu sentir o carro, vai ver que ele é na mão. Eu fico louco. Deixou, tá indo muita rotação. Tem que ir bombando. É, aí o carro chocha. Se eu ligar o anti-lag, tu vai se assustar, não vai ser legal. É. Vou ter que pegar a mão aí do carro. Não, vai por isso aí. É, é só tu bombar no acelerador ali. Tu não tá usando o tempo de pé, né? Ah, não. Não. É, tipo, eu acelerando mesmo que eu fico na embreagem. Isso, acelera com pé na embreagem. Eu fico. É, é isso aí. Fico na embreagem. Fico na embreagem. Ferbera, era pra passar a marcha. Ó, Piné, vai dizer que não é fácil. É muito fácil. O carro é muito fácil. Ai, do céu. Meu Deus, que louco. Mano, é muito louco. Não, você viu que eu subiou o ponto, mas tu vai na embreagem. Que top. É, agora eu vou te dar uma dica. Como é um câmbio sequencial, sempre quando tu for engatar a primeira, tu pisa na embreagem. Pode pisar na embreagem. E aí, espera. Agora tu passa a primeira. Porque senão ele vai dar aquele tão. Entendeu? Viu que não fez barulho nenhum. Esse é o jeito certo de passar a marcha, a botar a primeira marcha. Tanto a primeira quanto a ré. Até não, certo? Não, não. O teu não precisa. Ah, tá. É porque como esse aqui é dente reto, se tu já pisa na embreagem, já passa a primeira, as engrenagens estão girando e dão uma porrada. Aham. Agora não. E pode quebrar? Não. Um tempo quebra. Aham. 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 Ó, pra soltar e brear isso pode ser um pouquinho mais suave, tá? Com os freios de mão, a hora que tu solta, tenta não dar uma patada. Tem que soltar tudo. Porque isso, no tempo, vai estragar o teu carro. É, só o meu? Não, é que eu tô com a corada, mas aí é bem... Mas se tu soltar devagarinho, aí o carro não vai quebrar, entendeu? Quem quer buscar, eu tenho essas manias aqui, soltar embreagem com tudo, assim. É muito top, gente. É legal, né? Ai, ai. E o coração aqui? Ah, meu Deus, mas que tu segura? Segura. Sacado. Tem que fazer ao contrário? Tem que fazer ao contrário? Não me lembrou? Não, olha, olha. Deixa eu... Tirou o fio do pneu Ai meu Deus Ai meu Deus Ai vamos mais uma É vamos parar um pouquinho agora Agora põe a primeira Ai meu Deus Ai papai É muito louco Ai tá passando mal Foi benzinha? Foi top Ai papi Ai 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 meu Deus Ai my Deus Ai meu Deus Acho que deu alguma coisa errada, hein? Sério? Eita, velha. Valentina, não rolou o nosso rolê. Não. Deu certo o nosso rolê. Tava gravando? Agora sim. Gente, não deu certo o nosso rolê. Não, não deu nada certo. Bem, pelo menos foi na minha mão, não foi na tua. É verdade, eu ia ficar lá. É, senão tu ia ficar chateado, eu acho. Acho que é a moeda. Que moeda? Que não pegou fogo no carro. É verdade. Ela não embala até lá. Nossa. Aqui dá pra identificar. Galera, olha como é que tá aqui, ó. Ah, meu irmão. Meu Deus. Parece até que tá ligado o carro. Rapaziada, que susto que me deu. Fui levar ali pra dar um rolezinho. Verdade. Cara, eu fui inventar e dar uma acelerada ali na reta pra fazer tipo um back-entry. Mano, o filtro de óleo ali, ó. Vocês tão vendo aquela borrachinha ali, ó? Vou tentar dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Ó a borrachinha ali, galera. Não aguentou a pressão e vazou óleo por tudo quanto é lado. Ainda bem que eu já tava, é... Se é semana, na verdade, amanhã eu vou levar já no doutor. De carona? É. Ah, mas foi emocionante já. Ó, quase pegou fogo no carro. Mano, ainda bem, galera, que o óleo vazou desse lado. Porque se vaza desse lado, onde tem o coletor, aqui é a parte quente. Com certeza teria iniciado o fogo, tá? Só pra vocês terem ideia do perigo que foi isso. Um filtro de óleo. E o Bruno foi muito esperto também, ele parou na hora. Meu Deus, o Bruno nem parou o carro direito e já tava saindo do carro. Então, mas olha só. Eu não vi fumaça. Eu vi que vazou aquele líquido, eu achei que era alguma coisa do radiador. Porque vocês se lembram que no último vídeo eu fiz um teste com o sistema de refrigeração. Então eu achei que tinha dado alguma coisa errada, que alguma mangueira de água tinha estourado. Porque a cor é parecida do óleo e do fluido de refrigeração. Então eu achei que era fluido do sistema de radiador. E não era óleo. Se eu tivesse visto fumaça, mano, eu já tinha acionado o sistema anti-chama na hora. Porque ele é feito pra isso, né? Pra não deixar o carro pegar fogo. A hora que vê fumaça, no caso eu tenho um acionador desse lá dentro, quer ver, ó? Ó, eu tenho um acionador aqui, ó, esse botãozinho vermelho. Eu puxo, já ia sair espuma por esses bicos. Vocês estão vendo que tá aqui no local estratégico? Justamente, ele sai espuma aqui no meu pé ali, ele sai lá no tanque de combustível. E até vou pensar em colocar um aqui no filtro de óleo, porque ali também é um problema que pode acontecer. Sistemiador MP, muito top, já vem com todas essas mangueirinhas, esses bicos aqui, completo. Galera, mas isso aí foi o rolê. Deixei a Valentina andar no meu carro. Tentei dar um rolezinho pra levar lá de carona, não deu muito certo. Mas o dia foi esse. Gostou? Nossa, eu amei. Como é que foi a experiência? Nossa, foi demais. Sério? A primeira saída eu pensei, meu Deus, não vai parar disso. Vai perder, vou perder o carro. Vou perder o carro. Cara, mas foi muito bem. Obrigada. Sério, foi muito bem. Obviamente por mérito teu, mas o carro é muito gostoso de dirigir, né? O que foi? Fiquei no vácuo. Ah, não ficou no vácuo? É porque a tela do celular é muito grande, eu não enxerguei, desculpa. Bem, mas o carro é gostoso de dirigir, né? Gosta muito, depois pega o jeito. Depois pega o jeito, é porque tu nunca tinha dirigido um carro turbo assim, acelerado de verdade, né? Então, por isso que tu demorou a acostumar. Se tu já tivesse experiência com o carro turbo, meu, tu ia andar nesse carro aqui e já ia pegar de primeira. É isso aí, valeu. Obrigada. Tamo junto. Rapaziada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Tamo junto. É nóis. Foi. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.